Galera, fala meus amigos, tudo bem? Como estão vocês aqui? Estamos aqui ao vivo, 7 da manhã. Balance Pet saiu por aí, 10 minutos atrás, a intenção do vídeo de hoje, o Balance Pet tá muito bom, cara. Nossa senhora, a Conte Ons mudou muita coisa. A gente vai ler o Balance Pet e tentar falar o que vai mudar de meta em cada área, como SIG, Arena, RTA. Vamos focar aí, de maneira geral, como a gente sempre faz, que é um Balance Pet longo, extensivo. Mudou muita coisa, mas muita mesmo. Então vamos tentar aí falar de tudo, cara, com calma, porque eu não ligo mais se o vídeo vai ficar grande. Eu tentei fazer muito Balance Pet curto, nunca deu certo, então vamos lá, galera, se prepara aí. 40 minutos de vídeo, vamos lá falar o que vai provavelmente mudar no Balance Pet. Vamos falar tudo. Okeanos, vai lá, Nerf no Okeanos. Primeira coisa que a gente abre o Balance Pet e vê. O que isso significa? Ele vai hitar de 4 a 6 vezes, vai passar agora pra 3 a 5. Aumentou um pouco de dano por hit. A intenção desse Nerf foi justamente diminuir o Artefato, né? Porque os Artefatos dão uma quantia de dano muito alta. Então, hitar uma vez a menos é um Nerf no Artefato. É por isso que o Quant to Us diminuiu o número de hits. Tentar aumentar um pouco o dano da Skill Base. Tentar aumentar um pouco do Stun. Mas você também tem que entender que o Stun vai diminuir um pouco. Por exemplo, se ele hita 4 vezes com 40% de chance de Stun cada. Porque é aleatório, 4 a 6 agora. Depois vai ser 3 a 5. Vai passar a ser depois um hit a menos. Ou seja, seria 3 hits com 45% cada. Entendeu? Então, um pouco a menos de dano por causa do Artefato. Um pouco a menos de Stun. É isso que vai acontecer. Okeanos, skill 3. Nerf no Shampung, cara. A Quant to Us passando ali a vara sem dó. E esse Nerf no Shampung é pesado. O que vai mudar no Shampung? Cara, entende uma coisa. Vamos ler aqui. Vai mudar a ordem da skill. O que isso quer dizer? O Shampung no momento, ele dá a segunda skill em área. Que stripa a ordem da skill. Você primeiro stripa. Aí depois você aplica o Defense Break. Depois desse Nerf, ele vai aplicar o Defense Break primeiro. E depois stripar. Isso é muito significante. Porque essas comps aí de RTA, é um Nerf pra RTA isso aqui. Mas pra Sigi também, cara. É um Nerf imenso. Mas muito imenso. Por causa que se você vai com imunidade contra Shampung. Não existe mais aquele combo. Aquele combo insano, cara. De você dar Defense Break pro K. E usar a terceira skill do Shampung. Ou então você dá strip Defense Break. E vem okeanos e mata todo mundo. Não vai dar. O Shampung depois desse Nerf, ele vai só stripar. E depois desse strip, não vai ter Defense Break. Então o okeanos não vai bater absurdos mais. Entendeu? É isso que vai mudar no Shampung. É a segunda skill. Nerf é um Shampung pesadíssimo, cara. Pesadíssimo. Isso vai acabar com muita win. Tipo assim. Deu strip no time inteiro com o Defense Break. E veio okeanos. Acabou. Morreu. Não. Então é muito capaz desse Shampung aí parar de ser tipo espamado. Do C1 ao G3. Entendeu? Isso é pesado. É pesadíssimo, cara. Muito pesado. Espera que o Shampung vai cair muito a winrate dele, cara. Porque isso é pesado. Aí vamos lá. A Conte Was então olhou pro Veromus e pro Akamamir. E falou que chegou a vez deles de serem bufados. Ok. E o que vai mudar nesses bonequinhos aqui? Segunda skill dos dois em comum. Aqui. Que vai mudar. É que se o alvo for imune a stun, você vai diminuir a barra do alvo em 50%. E também vai mudar porque não vai ser mais em proporção ao seu HP. Mas o HP do inimigo o dano. Isso é ótimo. Porque às vezes... Eu sei que existe, né? Uns Veromus buildados aí de dano. O Akamamir sempre é de dano. Então não faz sentido escalar com o seu HP. Faz mais sentido escalar seu HP do inimigo, né? Porque é mais stun que o cara. O outro que vai buildar HP, então... É um nerf no dano. Um buff no dano. E também, né? Essa paradinha aí de você... Se o alvo for imune a stun, você diminuir a barra. É pra PvE, né, cara? Porque pra PvP, quem que você vai? Quem que é imune a stun? É o Macaco de Fogo? O Jagger? E isso não faz muito sentido, né? Mas... Depois desse buff do Veromus, eu acho que é capaz de ele aparecer sem a RTS. Talvez. Talvez, cara. Não dá pra gente... Certas coisas não dá pra gente prever. Tipo, todo dia na hora no balance patch, né? Beleza. Buff no Veromus aqui na terceira skill. Você vai recuperar... O aliado, ele vai recuperar 5% para cada efeito maléfico removido. De 3 passa 5. É um buff. Quase dobrou a quantia de cura, né? Então, isso é muito bom. E vai aumentar um efeito. O que vai aumentar nesse efeito aqui, cara? Você vai aumentar... O Veromus, ele vai ganhar 10% de barra para cada... Para cada debuff que tiver no aliado depois do cleanse. Foi isso que eu entendi. O balance patch, como eu já tô dizendo aqui, não dá pra saber 100% de tudo. Eu acho que a mecânica vai funcionar assim, né? Aumenta o efeito de barra em 10% para cada efeito maléfico remanescente no aliado. Depois de você atacar, entendeu? Assim que acabar o seu turno. Então, você vai ganhar... Exemplo. Vamos falar assim, um caso de Hathor. Vamos lá. Que tem 3 monstros dormindo na RTA. Aí, o Veromus tá lá. Ele não... Acho que vai ter 3 efeitos maléficos em todo mundo. Então, o Veromus vai ganhar depois de atacar. É escrito depois de atacar. Então, se ele tiver stun, eu acho que ele não vai ganhar esses 10% de barra, entendeu? É o que tá escrito aqui. Depois de atacar. Então, ele tem que jogar. O Veromus tem que jogar. Não pode tomar CC. Porque aí, se o time dele tiver CC... Se tiver algum debuff no time dele, ele vai ganhar barra. Então, é isso, cara. O Veromus, então, não vai ser counter de CC necessariamente. Porque se o Veromus tomar CC, ele não ataca. Mas, exemplo, counter de Rika, talvez. Por causa que ele vai ganhar um bilhão de barra. Porque a Rika dá, tipo, muito dote, muito debuff. Aí, o Veromus vai jogar. Vai dar cleanse. Vai jogar de novo. Porque vai ter uns 300 bilhões de debuffs no seu time. Então, estamos vindo aí com o Veromus hard counter de Rika pra RTA. E pra outras áreas, eu acho que não. Tipo, pra Sigi... Pra Sigi, não. Mas, a gente tem muito espaço pra falar ainda. Então, o Veromus aí como counter de Rika pra RTA, bem nicho. Isso aí. É o que eu tô vendo aqui que vai acontecer. Claro que tem outros monstros que dão debuff. Muito debuff também. Mas, eu tô falando da Rika porque ela é o que dá mais debuff, eu acho, aqui, do jogo. Sei lá. Tem a Nefts também, né? Puts, Veromus counter de Nefts, galera. Presta atenção. Veromus counter de Nefts possível. Não necessariamente o melhor, mas um bom counter de Nefts. Porque ele vai só limpar um buff. Vai ter três buff em cada aliado depois. Então, ele vai ganhar aí uns 90% de barra depois de atacar. Ok. Continuando aqui. São os que eu lembrei de cabeça, né, galera? Nefts, Rika, que dão muito debuff em área. Deve ter outros aí que, é claro, a gente não vai lembrar tudo na hora. Continuando, buff no pintor aqui de água, né? Aquele meme. Geogang. Eu não lembro o nome desse boneco, mas o que vai mudar nele? Tipo assim, tem mais coisa ali pra baixo, galera. Então, vamos falar aqui dele logo, porque... O que vai mudar nele é que agora, quando um aliado perde um efeito benéfico, quando o inimigo dá strip, ele dá 10% de barra agora. Vai passar para 15%. E já vamos aqui emendar com o que tem aqui embaixo, né? O que vai mudar além disso? Além do aliado ganhar 15% de barra em vez de 10%, o que é um buffzinho razoável, né? É pra inglês ver. Agora, esse é forte, cara. Esse é forte. Ele vai perder a precisão awake, né? Tudo bem. Mas a segunda skill vai ter uma taxa de ativação de strip de 100%. 100% de strip, 100% de glancing. Taxa de ativação. Não é irresistível. Então, no momento é 75%, o irmão dele de vento é 75%, e o de água vai passar a ser 100%. Isso é bem forte, cara. Porque ele se torna um monstro confiável, né? Você poder dar strip glancing. Imagina você dar strip glancing num Okeanos com 100% de taxa de ativação. É forte, cara. É forte. Porque um Okeanos que toma glancing, ele vai ficar impossível de dar stun no monstro de água. Porque a mecânica do jogo aí, glancing dá 50% de glancing debuff. Dá 50% de glancing. Você taca elemento oposto dá 50%. É uma somatória, então, 100% aí. Então, eu acho que o pintão aqui de água ficou bem forte. Pra isso, ele é um monstro mais de RTA, né? Porque pra... Acho que isso não é um monstro que você vai querer usar muito necessariamente pra SIRG ou Arena. Mas fica aí que é bem interessante isso, né, cara? Bem interessante. Ok. Vamos procurar os outros aqui, ó. O pintão agora é de fogo. Ele vai aumentar, além do ataque da terceira skill, porque ele tava muito parecido com o Aquila, né? Porque o Aquila dá strip, depois do ataque buff, CR buff. O pintão de fogo agora ele vai aumentar o ataque speed dos aliados em dois turnos, além do ataque buff. Isso é muito bom. Ainda mais se você combate com savana, tá aí... Tem... Não, savana não faz diferença. Porque a savana já tem o próprio speed buff, né? Mas qualquer beast rider, qualquer shimitai, qualquer... Tem vários exemplos aí que você tem um stripper que aumenta o ataque buff e o speed buff. É insano, cara. É muito bom. Então, pintão aqui de fogo, além disso, a segunda skill dele, você ganha um turno extra depois de você selar um alvo. Esse é um buff de fogo e no de luz. Isso é muito forte também. Você pode, exemplo, começar com a skill 2, depois pra skill 3. Ou skill 3, aí você fica usando a skill 2 pra ciclar, pra 3 voltar mais rápido. Então, no de luz não faz muita diferença não, falar a real. Porque o de luz é um... É um nuker, ele quer nukar todo mundo, ele não vai usar a segunda skill pra... Pra fazer muita coisa não. É mais um buff pro de fogo, eu vejo o meu parecer aqui. Mas claro, buff de tabela pro de luz. Buff agora no pintão de dark. O que vai mudar nele? No momento, ele remove os efeitos maléficos dos aliados. E vai mudar, né? Porque tracinho aqui significa que vai mudar. Vai passar da imunidade, dois turnos, para todo mundo. No momento, essa skill, se eu não me engano, ele ganha um turno extra, quando ele usa a terceira skill. Ele dá o efeito de ameaça, né? Em inglês, eu acho que é threaten, né? Em português, eu não lembro. Mas o efeito de ameaça ali pra um alvo, que ele escolhe. E limpa os efeitos maléficos. Agora, ele vai passar da imunidade. Pelo que entendi, ele vai perder essa parte da cleanse, mas vai ganhar parte de imunidade. Então, legalzinho, né? Legalzinho. E também outra coisa que vai mudar nele, é que ele vai ganhar Awakening Speed. Ele vai pegar uma speed insana ali. Eu não lembro a speed base dos pintores, mas eu acho que ele vai pegar uns 718, por aí, né? Então, ele vai virar tipo... Não vou comparar com o Usa, porque o Usa tem sustain. Mas é muito interessante esse combo, porque você dar threat em alguém, cara, é muito forte. No primeiro turno, você impede muito combo. Em RTA, principalmente. Em Siege, você... Em Siege é muito mais específico, porque as defesas de Siege são focadas em área. Mas vale a pena. É interessante pensar. Interessante. Mas vamos ficar mais na RTA, que é um buff voltado pra RTA. A Inventia ainda não chegou, mas a Contiose buffou sim os monstros de Siege. Beleza? Então, vamos continuar aqui, né? Vamos lá. O Coach Girl, as lolles aí. A Navelle e a Nick, a segunda skill, vai passar a escalar não só com o ataque, mas com o HP e o ataque. Bom, é um buffzinho pequeno, né? Aquela coisa vai realar um pouco mais. Não sei se vai ser um tamanho de rio insano a mais, mas... Aquele buffzinho de qualidade de vida, gostosinho, que ninguém vai falar que é ruim. Ok. Nada muito a comentar sobre isso. A Polar Queen, agora... Porque é um problema delas, né, cara? É que você fazia, por exemplo, a Navelle Tank, aí a segunda skill não curava nada, entendeu? Então, esse é um problema. A Navelle é um monstro que tinha que pegar muito stat, principalmente ataque, né? Por causa que senão você não ia curar nada. Agora, talvez, você pode... Não precisa nem pegar mais ataque. Pode pegar puro HP, ficar uma Navelle Tank ali e tal. Então, fica uma build mais direta, né? Não precisa ficar distribuindo stat, no caso da Navelle. Beleza? Vamos falar. Tianas, né? As Polar Queen, ganharam aí skins dessa season. Alicia e Alidia. Primeira skill. Desculpa aí. Todas, né? Desculpa. Todas as Polar Queens. Primeira skill de todas, né? Aumenta aí o Defense Break. Aumentou em 20% a taxa de ativação. Com um skill up de 50... É 50. Agora vai passar a ser 70. É um buff razoável, né? Mas elas merecem, porque a primeira skill não faz porcaria nenhuma. Não escala com HP, defesa. É uma skill bem obsoleta. Que, pô... Uma skill no Net 5, que só dá 50% de stun. Pô, o Kaki dá 2 hits e suga HP e faz um monte de coisa. E tem 50% de taxa por hit. Então eu acho bem justo. Seria até talvez... Justo se fosse uma taxa de ativação até maior do que 70%. Mas o Kaki já desbufou, tudo bem. Nada a reclamar aqui. Buffzinho aí. Qualidade de vida para todas as Polar Queens. Mas agora um buff especial para a Brandia e para a de Luz, que eu esqueci o nome, cara. Ela tem um nome parecido com o outro Net 5, eu acho. Não lembro. Polar Queen de Luz aí e a de... Fogo. Você ganha 10% de barra de ataque para cada efeito maléfico. Lembrando que a segunda skill dá ataque break e glancing. Ou seja, vamos falar no cenário de arena, RTA principalmente. Que se você dá esses debuffs em 4 alvos, são potencialmente 8 debuffs. Então você pode ganhar até 80% de barra. É claro que você não vai ganhar. Alguma coisa você vai errar. Mas digamos que você vai ciclar muito. Vai ajudar muito a ciclar a terceira skill. Eu acho que esse é um buff principalmente para de Luz. Porque é de fogo, ninguém usa. É um buffzinho legalzinho para ela, mas... Então, é uma coisa mais para de Luz. Porque ela vai ciclar muito com a terceira skill. Vai ficar um monstro nojento, entendeu, cara? Vai ficar um monstro muito nojento ciclando com a terceira skill. Ela já era forte. Vai ficar nojento demais, velho. Imagina. Monstro ciclando horrores, velho. Vai ciclar horrores esse boneco. Meu pai amado. Vai ciclar muito, velho. A de Luz. A de Fogo não vai fazer tanta diferença. Mas a de Luz vai ciclar horrores. Vai ficar muito forte. Vai aumentar vários Tears aí na list. Com certeza, cara. Os Light Dark, que é que eu acho buffou. Pena que não buffou o Nigong, né, cara? Eu tenho Nigong. Nigong esquecido totalmente ali. Tá totalmente esquecido. A Conte os buffou aí uns 3 a 4 LD. Mas não foi meu Nigong, mas tudo bem. Voltando aqui para os buffs. A gente vai agora falar sobre o Jojefine. Jojefine de água ali, né? Claro, a Paladina de Água. O que vai mudar não é muita coisa, não. Quando alguém aplica CC no seu aliado, a Jojefine, ela ganha um turno extra. Ela vai passar a ganhar um turno extra e vai passar a dar um revenge automático ali. É legal, porque a primeira skill dela, ela já não dá Glancing. Então você vai aplicar ali um possível CC logo, entendeu? Para quando o alvo... Quando ela dá CC em alguém. Quando alguém dá CC no time da Jojefine, entendeu? É um buffzinho legalzinho, mas se o cara tiver Will, não vai fazer a diferença, né? Porque pelo menos no primeiro turno, você não vai aplicar CC. Mas nos outros turnos, você vai aplicar CC. Isso pode ser, acho que, importante para certos alvos que ciclam bastante. Exemplo, da Strip ganha um turno extra, entendeu? Que nem... Deve ter algum perdido aí, né, velho? Deve ter algum monstro perdido que dá... O cara só tem uma quila na cabeça, né? Que o aquilo é da Strip, aí ele pode ganhar um turno extra e usar a segunda skill. Aí o Jojefine que ela vai fazer, se ele não tiver Will, ela vai lá e pá, bate na cabeça dele, bonk, dá stun nele. É isso que vai acontecer. Mas eu acho que esse counter-ataque aqui, essa parte que ele ganhou, vai ter sim um cooldown, não é? Eu acho que não é toda vez que o seu time tomar CC, que a Paladina de Água vai dar revenge. Não é toda vez, cara. É isso que eu entendi. Vai ser só quando a skill estiver fora do cooldown, né? Porque ela tem que ativar a skill, aí depois ela dá o revenge. É isso que eu entendi. Beleza. É um buffzinho bem legalzinho para o Jojefine. Mas... Ah, é verdade. Acho que é um nerf indireto, nerf indireto, né, no Okeanos. Porque, por exemplo, o Okeanos, ele dá CC no seu time, aí ela vai lá, dá Strip nele, é claro, se o Okeanos não tiver Will. Então, o Okeanos sem Will vai sofrer contra o Jojefine. Já fica aí a dica, que eu acho que é isso que vai acontecer. Porque o Okeanos não vai conseguir ciclar para usar o reset em seguida, entendeu? Então, eu acho que isso pode contar bastante. Ok, vamos falando dos outros aqui, ó. Macaco de Fogo aumentou a cura da segunda skill de 15% para 25%. Sinceramente, não vai mudar porcaria nenhuma. Porque o problema do Macaco de Fogo é ele não conseguir nem clicar, velho. Contra time de CC, o Macaco de Fogo não clica. Ele perde barra que nem doido e não clica. Então, essa cura aí não vai mudar em praticamente nada. Não vai fazer ele ficar viável. Ele vai ser aquele pique nicho do nicho do nicho, entendeu? Então, ele vai ver um pique muito ruimzinho, na maioria das vezes. Para CJ, ele só funciona contra a comp ruim. Então, aumentar 10% de cura não vai mudar nada, galera. Desculpa, mas ele vai continuar lixoso, né? No máximo, aquele pique que você vai pegar quando a comp do cara for bem ruim. Aí ele encaixa. Agora, vamos agora a falar minha área que eu sou especialista, né? Até agora, a gente praticamente só falou de RTA, porque a maioria dessas mudanças nos primeiros foram RTA. Nossa Senhora, o que a Contro Us fez com os Beastmonk, cara? Esses buffs no Beastmonk, mano, foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande que eu não duvido nada que os Beastmonk começam a aparecer em RTA. E não é nem zoeira. É sério, é um assunto muito sério. Os Beastmonk receberam buffs tão grandes que é extremamente capaz de eles começarem a aparecer em RTA, porque foi um buff imenso. Não foi aquele buff aumentar o dano em 8%, aumentar a cura em 10%. Não. Foi um buff super mega imenso. Vamos lá começar a falar então do Chandra. O Chandra, a Contro Us olhou pro Chandra e falou, você vai virar um starter. Isso mesmo. Chandra, agora, galera, é um starter porque ele aumenta a barra de todo mundo em 25%. Porém, um grande porém é que a Base Speed do Chandra é de 96%. Ou seja, a Base Speed do Chandra é uma porcaria. Então, mesmo se você usar o melhor set Swift no Chandra, ele ainda vai perder muito pra Outspeed. Mas é interessante, pô, 25% de barra? A Contro Us não quis colocar 20 não, ela colocou logo 25. Como é que é o Chandra então? Você vai... O Chandra é starter, Swift ali, né? Boladão. Pega, dá o Hug, abraça em alguém. Joga em um turno extra, aí usa a terceira skill, dá aquele slow em área, aumenta a barra do seu time 25%. Muito irado, mano. O Chandra virou starter. É claro, de Violent continua extremamente viável, né? Mas um Chandra agora de Swift pode ser uma possibilidade. É uma possibilidade. Apesar da Base Speed dele ser 90, eu vejo sim áreas de aplicação de estratégia, entendeu? um Chandra inesperado com mais 200 de Speed. Não vou falar mais 200, que ninguém vai gastar o melhor set Swift nele, né? Mas com os mais 190, 180, consegue dar o Speed de muita gente. Então, é interessantíssimo isso aqui, interessantíssimo. Mas beleza. eu não acho que... eu não acho que... esse motivo sozinho para aparecer em Siege, para ataque é interessante mesmo, mas para defesa, eu não vejo muito, tipo, nossa, é isso que vai fazer o boneco entrar no meta, não. Mas é um buff extremamente bom para atacar, para defesa talvez nem tanto. Continuando. Buff no Kumar. O Kumar virou um Cleanser agora, cara, um Cleanser. porque a terceira skill dá dano em área da Silence e dá Cleanser no próprio time. Tipo, é drogas isso aqui, cara, porque não tem... é muito aleatório. O Kumar dá Cleanser no seu time. O Kumar virou um Cleanser. Agora é um Bruiser que dá Cleanser. Porque ele dá... a segunda skill agora dos Beastmonks todos, Meditar. Você recupera seu HP ou o HP do aliado que estiver com a pior condição. Mas agora você escolhe... Eu vou até adiantar esse buff, né, que mudaram no Meditar, que é a segunda skill. Que você agora escolhe em quem você vai querer curar. Você não é mais o alvo com o menor HP, a menor condição de HP, mas sim o alvo que você escolhe. Isso é muito significante porque é muito frustrante você não conseguir curar quem você quer, né? Porque às vezes tem um alvo ali com Disturb Heal e você só se ferra ali, né? Então é isso aí. Beleza. Ele vai continuar se dando Cleanser, né, no Meditar. Cleanser nele mesmo e cura algum alvo. É isso que eu lembro que acontece com o Meditar. Então, buff muito interessante. Beleza. Então, o de fogo virou um Cleanser. O que significa na prática? Um Cleanser, cara? Pra RTA, Cleanser é sempre interessante, mas não é porque o monstro dá Cleanser que ele é bom. Pode pegar o Xiong Fei, que é o panda de fogo. Não é porque o panda de fogo dá Cleanser em área que ele virou meta em RTA. Mas, pra Sijio, o Xiong Fei é muito bom. Kumara aí, se você usar com algum time com Cleanser também é bem interessante. Porque não tem mais só o Xiong Fei. Agora tem o Kumara, que dá Silence em área, dá Cleanse no seu time. Então, eu tenho certeza que dá pra bolar várias estratégias aí com o Kumara aí, porque ele desabilita outro time, dá Silence no time, ao mesmo tempo que dá Cleanse no seu. Pode salvar muito seu time, cara. Pode ser muito hard counter de certos times. O Kumara. Eu gosto bastante disso dele. Então, eu vejo bastante potencial nele. Porque o buff do Ichimon foi tão grande que eu tenho certeza que vão começar a usar esses monstros em RTA por causa desses buffs. Tem muito potencial. E o Ritech agora, cara. O Ritech dá Defense Buff pros aliados, mano. Como assim? Ritech... Nossa Senhora! Agora que eu pensei nisso. Maluco do céu. O Ritech é o único monstro do jogo que dá Defense Buff pro seu time e Defense Break no outro time. Sabe o que significa? Mano, Ritech e Verade. Meta. Ataque de Arena. Ataque de Sige. Talvez até RTA. Ritech vai ser um monstro escolhido pra combar com os times de defesa. Espera os vídeos do Kenji. Ritech, combo de Ritech e Verade dando clima em geral. É isso que vai acontecer. Mano, porque... Eu não tô pensando no Copper porque é dano. Esse Copper tem combos melhores com o M7, com o Olivia, mas Ritech com o Verade. Ritech com qualquer monstro de defesa, velho. Nossa Senhora! Eu pensei no Verade que o Verade é o exemplo mais óbvio que a gente tem, né? Mas pega qualquer monstro que escala com defesa vai ficar extremamente forte com Ritech por causa que Ritech é o Galion de Ritech é o Galion Net 5 dos monstros de água. Se você tem um Ritech e um Verade parabéns, você tem um combo extremamente forte roubadíssimo. Pode usar em Arena, pode usar em RTA, pode usar em Siege. E é justo porque a Conte Was nosso Ritech virou extremamente forte e é isso aí, galera. Eu não vou nem falar Bulldozer, eu não vou nem falar outros monstros aí que também tem um certo potencial porque o Ritech vai combar mais com monstros com dano bruto, né? Porque com Ignore Defense nós temos sim como os melhores. Mas esse Death Buff, cara, além de, claro, você combar com monstros de defesa, o Death Buff também é ótimo por causa que ele dá sobrevivência para o seu time. Então o Ritech garante uma sobrevivência para o seu time além de ampliar o dano de monstros de defesa. Ritech e Feng Yan, não sei se vai ficar muito bom porque vai ficar muito monstro de vento, né? Você toma um counter ali de um Douglas ou Rio de Fogo pensando no aspecto de RTA, mas no aspecto de Siege também é muito forte. Ritech para mim foi o melhor de todos os Beast Monks bufados. Ok. Eu gastei muito tempo aqui no Ritech, mas preste atenção que ele vai ser o grande destaque. Vai aparecer Ritech sim em RTA por causa de combos com monstros de defesa. Vai aparecer Ritech também em defesa de arena, já aparece, mas vai aparecer ainda mais. E em Siege também ele vai voltar no meta aí porque esse buff de death eu acho que traz muito potencial para o boneco. Não tanto quanto no ataque, mas para defesa death de buff é imenso. É imenso. É uma coisa imensa. Imenso. Acabamos de falar dos bestamancas, vamos falar agora do resto porque eu achei que esse balance patch vai ficar uns 40 minutos de vídeo, então estou falando com calma. Tudo que eu lembrar aí para vocês, galera. Ok. Continuando. Beleza. Druida aqui de água que vai mudar nele. Nossa, isso é muito interessante. Muito, muito. Por causa que no momento o Abelio, se o HP do alvo cai abaixo de 30%, ele ganha um turno, mas depois vai mudar para 40%. Mas qual que é a maior mudança disso? Eu acho que a maior mudança disso é em relação ao Molong. Porque o Molong tira 70% do HP e aí você não proca o Abelio. Também tem vários monstros, porque isso vai facilitar muito o Abelio procar a passiva dele, vai fazer ele ser um salvador muito maior. Então é um buff digníssimo no Abelio. que vai ser um counter ainda maior de Molong pra certas contas. Além de ser counter de Molong também vai ser counter, sei lá, de várias paradas aí que você vai deixar o alvo aí com 40% de HP, você já vai curar, então o Abelio ficou bem legalzinho, um buff bem bom nele. Não é que ele vai ficar, não é que mudou da água pro vinho, mas é um ótimo buff. 30% pra 40%, cara, é muita diferença, é muita. Pode parecer que é pouco, mas é uma diferença imensa na prática aí, cara. Na prática é uma diferença bem grande. Ok, Druida de Luz, buffaram ele. Mano, buffaram, desculpa reclamar de novo, né, buffaram os 4 LD e meu Nigong chorando no canto. Tudo bem, voltando ao vídeo. Druida de Luz, agora, efeito atichinado. Esse efeito, esse efeito, cara, é só na forma, quando ele tá na forma humano. Você tem 50% de chance de dar revenge quando você tomar um ataque. Simples. 50% de chance de revenge. Isso é bom, né, porque o Druida de Luz, quando ele tá na forma de Druida, ele vai dar aquele revenge basicão, né. Se você ataca um rio de água, exemplo, com o Druida, o Druida vai provavelmente dar o revenge ali no seu rio, já vai dar aquele revenge de stun, né, porque a primeira skill do Druida dá stun. O Druida já é buildado de despair, então vai ser bem alta a chance dele dar stun no seu time. Se você atacar ele na forma humana e não aplicar CC nele. Então ele vai virar um CC muito mais forte aí, vai ficar... Foi um buff bem legal nele, bem fortinho aí, cara. Eu acho que dá pra usar bastante coisa isso. Dá pra explorar bastante. Essa paradinha aí de você dar 50% de chance de dar um counter. É um counter e stun, né. Então, pô, interessante, legal. Beleza. Ah, então, continua as buff... Nossa senhora, mas esse buff foi imenso também. O buff no Druida de Luz foi legalzinho. Eu não vou falar que é um buff imenso, imenso, tipo, gigantesco, mas é um buff muito legal. Tem vários Net 5 LD que nesse Balance Patch buffaram e foram meio que dar água pro vinho. E um deles aqui foi a Beast Rider de Luz. Considerada... Um meme, considerada uma versão piorada aí, sei lá, da Masha, considerada uma porcaria, vai ficar extremamente forte. Mas por que extremamente forte? O que vai mudar dela? Antes a passiva dela, cada ataque, você diminui 30% da barra do inimigo. Vai passar pra como? Vai passar pra que você aumenta o seu ataque speed em um turno depois de você atacar. Entendeu? Beleza. Outra coisa que vai mudar, cara. Outra coisa muito importante. Antes, cara, antes, cada vez que o inimigo ganhava um turno, ela ganhava 35% de speed total. Quer dizer, speed, não sei se era a base, né? Não sei se era a base, mas dane, isso vai mudar isso? Que, tipo, demorava pra fazer efeito, cara, demorava muito e você ainda perdia isso quando pegava um turno. É uma porcaria de passiva, é um design muito ruim. Que vai mudar pra você ganhar 20% de barra. Mano, você sabe a passiva da Midwatt? É a passiva da Beast Rider de Luz agora, praticamente. É a passiva da Beast Rider de Luz, porque quando o inimigo ganha um turno, a Beast Rider de Luz ganha 20% de barra. É exatamente a passiva da Midwatt, só que a Midwatt dá 25% de barra e ela ganha 20%. E também, nossa, cara, os caras bufaram tanto ela que eu fico com vergonha de ter um LD ruim. Mas tudo bem. Porque agora a Beast Rider de Luz, ela também... Vamos colocar ali um Defense Break nela. Pronto, acabou. Então, vai virar meta SSS, cara, pra RTA isso aqui. Vai ficar um monstro extremamente OP nojento. Eu nunca quero na minha vida em... Nossa, vai ficar tão forte esse boné, cara. Porque, tipo assim, ela vai cortar vários combos porque ganhar 20% de barra ela corta o combo do seu time. Imagina que você tá com um time. Ela vai ganhar 20% de barra porque ela já vai ser buildada com muita speed. Aí, além disso, ela vai dar strip na segunda skill e depois vai aplicar Defense Break ainda. Velho, é roubadíssimo, velho. Porque ela vai dar strip e Defense Break dano e depois ataque speed pra ela mesma. Então, ela vai ganhar muito turno, vai dar muito Defense Break, vai ter strip. Nossa, ela tá extremamente forte. Essa parada de ganhar 20% de barra vai fazer o boneco ser um dos Net 5 aí. Pode anotar. Cheerlist aí das galera que faz Cheerlist RTA de monstro de geral. A Beast Rider de luz vai pular pra SSSS. Vai ficar junto ali com a Hagdor, da Miel. Porque é um buff extremamente forte contra a time de controle e esse Defense Break resolve um problema que é faltar dano nela. Então, ela ficou extremamente roubada, velho. Não tenho o que falar. Ela foi a ganhadora da loteria desse pet. Foi o monstro mais forte desse pet que foi buffado. Foi o Beast Rider de luz. Ok. Continuando agora. Falamos de todos os Net 5 aí. Agora a gente deu uma geral neles. Vamos falar dos Net 4 agora. Que provavelmente vai ser uma coisa mais focada pra Siege. Ok, galera. A Conte Us, finalmente, depois de virar saco de pancada a Conte Us da comunidade inteira, falando que demoraram aí bilhões de anos pra buffar as Citaras, finalmente buffaram as Citaras. E essa paradinha aqui, galera, das Citaras, da terceira skill delas, elas vão perder metade da speed quando elas usam a terceira skill. Ah, mas isso não é ruim? Não, cara. Isso não é ruim. Por causa que você quer que as Citaras, quando usem a terceira skill, que durem bastante, porque elas usam a terceira skill, fica ali em campo, entendeu? Valendo. Então é interessante que elas não tenham speed depois de usar a terceira skill. Mas você quer que elas tenham speed pra usar a terceira, mas depois que usa a terceira skill, você não quer que ela tenha speed. você quer que ela seja lenta, pra terceira skill durar bastante. Porque é assim que o mob funciona. Então a Quantiocho passou um ótimo jeito de fazer todas as Citaras ficarem viáveis. Foi bem interessante, bem jogada a Quantiocho. E cara, maluco do céu, maluco do céu. O que, o mais, a parada maior das Citaras nem foi essa. Mas sim, que olha esse absurdo, mano. Olha esse absurdo. As Citaras, velho, as Citaras, elas vão ganhar basicamente 9 de base speed a mais. Isso é insano, cara. É quase 10 de base speed a mais. Mano, isso é muito insano, 10 de base speed no monstro. Agora elas vão ter 107 de base speed. Todas elas são starters em potencial agora. Por causa que não tinha como você buildar um mob de 98 de base speed pra competir com outros starters, né? A maioria dos monstros tem 105 de base speed, 103, alguns tem 110, alguns tem 120, mas 107 de base speed é ótimo pra um starter. Muito, muito, muito bom. Então as Citaras aí com 107 de base speed. A de água, lembrando, a terceira skill da de água impede o inimigo de aplicar qualquer buff. Lembra? Ela dá imunidade nela mesma. Então você usar uma Citaras de água contra a time que aplica buff é muito bom. É mais fácil ainda fazer isso depois desse buff nela. A Citaras de fogo aumenta a barra do time dela acho que em 15%, que é meio pouquinho, né? É triste, é pouquinho, mas além desse buff ela também dá buff de ataque. Então, é tipo uma Megan, cara. A diferença é que ela só dá 15% de barra. A Megan dá 20%, só que a diferença é que a Megan tem 98 de base speed e a Citaras de fogo tem 107. Então, combo de Sige aí, cara, combo de Sige principalmente. Eu não vou nem falar de RTA, vou falar de Sige. Combo de Sige, de Garo, Citaras de fogo e algum monstro ficou muito mais viável porque, exemplo, como é que você daria esse outspeed antes com as suas runas numa Clara na defesa, sendo que uma Clara tem 103 de base speed e a Citaras tinha 98. Agora a Citaras tem 107. Então, cara, é muito interessante isso, galera. Presta atenção que ela ficou muito forte, cara. A Citaras de fogo virou um ótimo starter com um ataque buff. O que não tinha nos elementos de fogo. do elemento de água tem Megan Buffett. No elemento de fogo agora nós temos ela, que é a Citaras de fogo. Nos outros elementos eu não lembro, galera. Desculpa, eu não lembro. Mas agora nós temos aí um starter com ataque buff para elementos de fogo. Interessantíssimo isso aqui, muito legal. Vale a pena coisar. A Dark, dane-se. Ninguém liga para Citaras Dark porque quase ninguém tem. O combo dela já é focado com runas full fight aí, então não vai mudar muita coisa para ela. É um combo que ganha em primeiro turno, então não faz bolhufas isso aqui, não muda praticamente nada. A única coisa legal é que ela vai ganhar um maior base speed, então um grande dane-se, não vai mudar quase nada na Citarra Dark. Ela já era boa, vai continuar boa, não vai mudar nada. Ok. Só vai ganhar mais base speed. As Citaras de água e Dark, né? A segunda skill, ela vai, tem uma taxa de stun maior. Se eu não me engano, elas aplicavam é 30% de stun por hit antes, agora vai passar um 45, se eu não me engano, e também vai diminuir a barra em 25. Eu vou até parar de ler o patch para ler aqui a skill delas, porque é muito interessante. Eu acho que vale a pena agrega o vídeo para conseguir falar com uma certeza maior. Vamos pegar aqui as Citaras, galera. Citaras. Segundo a skill aqui da de água, você dá um, ó, você ataca os inimigos três vezes, e estuda uma vez com 25%, com o skill up, e diminui a barra em 10%, entendeu? Se o alvo estiver sobre efeito de inabilidade. Tem esse porém, não é? Mesma coisa da Dark, se o alvo estiver sobre efeito de inabilidade. Então, isso aqui é interessante. Vai passar o que depois? Vai passar de 15% para 25%, né? Aumentaram, não, de 15% para 30%, com o skill up, como é que vai ficar a skill com o skill up depois desse balance patch? Você ataca os inimigos três vezes, 40% de stun de cada, lembrando que o stun do Okeanos, só para dar uma comparada, o stun do Okeanos depois do balance patch vai ser a taca de três a cinco vezes, e cada hit tem chance de 45%. A das Citaras vai ficar de três vezes só, mas 40%, então, está bem perto. Mas, além disso, cada hit que você dá, se o alvo já estiver sobre If the target... Se o alvo já estiver sobre CC, você vai diminuir 20% de 5% de barra, então, bastante coisa. De 10% para 25% é uma diferença aí brutal, cara. As Citaras, anotem aí, as Citaras, depois desse balance patch, vão ficar monstros realmente viáveis, não é mais aquele meme, não é mais aquele monstro situacional, não. Você pode colocar runas boas, que elas vão desempenhar um bom papel, e vão ficar monstros legíti, monstros muito bons. Tanto para RTA, por exemplo, nenhum monstro do jogo faz o que a Citaras de água faz, que é você impedir um alvo de usar buff. Você impedir um alvo de usar o buff é muito significante, né? Ainda mais que agora você vai poder, ainda mais que ela tem 107 de base speed. Você vai conseguir dar o speed em bast muito fácil, você vai conseguir dar o speed em muito monstro muito fácil com essa base speed. Então, elas não são mais memes, galera. Sim, as Citaras se tornaram monstros viáveis. Não são mais memes, ok? É isso aí que eu tinha para falar sobre as Citaras. Não são memes, são bons. Explore o potencial delas, principalmente a de fogo e a de água, né? A de Darks era boa, a de Luz... O que é de... A de Luz é... É meio meme, né, cara? A de Luz é meio meme, né? Mas... Ah! A de Vento é mais ou menos, né? Porque se ela tomar stun ela perde a passiva, Ahn... Mas pera um pouquinho, acho que eu vi uma... Ah, não, não, não. Tá certo, tá certo. É porque no buff da Citaras, a de fogo, água e dark, quando você usa a terceira skill, você perde metade da speed. E a de... E a de Vento, Fogo e Luz, é quando você usa a segunda skill, você perde metade da sua speed. O que é bom, que eu já expliquei antes. Só que, cara, infelizmente ainda, galera, a gente tem que resaltar um ponto, que a segunda skill da de Vento e da de Luz ainda é bem fraquinha, galera. Desculpa, é bem fraquinha a skill. Porque ela dá ataque break e tira só 5... Olha que miséria, cara. Só tira 5% do HP do alvo. Então, esse balance patch aqui, essas Citaras, a Citaras de fogo e a de água ficaram muito fortes. A de dark já era boa, continua boa, mas a de luz e a de Vento... Triste, cara. A situação das duas são tristes, porque não mudou muito, cara. O problema é a segunda skill que não foi bufada nessas Citaras. Então, prestem atenção aí nas Citaras que eu citei, que são a de água e a de fogo. Continuando aqui, galera. Cara, buffs muito, mas muito imensos buffs em todos os snipers. Todos os snipers. E não é buff pequenininho não, viu? É uns buffs bem cavalo, uns buffs bem fortes. O que são esses buffs? Padrão, Contiúas, né? Vamos começar pelo buff mais meme, que é o aumento de dano em 7% na skill 1. Ó, parabéns, Contiúas. Aumento de 7% de buff, mas tudo bem, porque a Contiúas buffou muita coisa, então esse é o buff meme, né? Aumento do dano da skill em 7%. Às vezes é 7%, às vezes é 8%, né? Mas tudo bem. Buff no de fogo. Aumenta, agora, o Defense Break de um turno para dois turnos. Putz, você olha isso e já pensa, pô, legal, né? Pô, de um turno para dois turnos, o cara, eu já vou conseguir, tipo, aproveitar mais, né? Porque um turno de Defense Break é muito pouco. Agora, dois turnos, é bem mais respeitável, porque o cara não consegue sair tão fácil assim. Mas, por que que isso não é só um meme? Eu já vou até adiantar aqui. por causa que a Conte Uans adicionou líderes em todos os snipers, cara. A Conte Uans adicionou líderes em todos. E o sniper de fogo, anota aí, cara, no livrinho, o sniper de fogo vai virar meta de defesa de Sige, porque ele é o único líder de fogo com 24%. Tá ligado no Camun? O Camun era 19, não é? Era 24, tomou nerf, foi pra 19, a Conte Uans pegou o sniper de fogo e falou, você vai ser agora o novo Camun. E o Camun é o sniper aí, entendeu? O sniper de fogo que é o... Caramba, esqueci o nome dele. Carcano, né? Acho que é Carcano o nome do de fogo. Ganhou 24% de leader de skill, speed lead. A terceira skill, a passiva, ele dá dois turnos de defense break no alvo que tiver menos HP do seu time. Então, pô, isso é interessante, porque não é o de vento, é o alvo mais squished do seu time, entendeu? Então, isso é interessante. O alvo que tiver com menos HP vai tomar defense break. Então, eu tenho certeza absoluta que veremos metas de Carcano no próximo torneio de Sige. Em Sige, em geral, o Carcano vai virar meta. Resta saber o que a galera vai usar o Carcano, né? Porque o Carcano não é tão tanque quanto um Camun. É claro que a galera não vai me dar o Carcano squish, não vai me dar com a carne de dano. Vamos me dar o Carcano tanque pra ele ficar muito tempo em campo, ativando o defense break da passiva. E agora, a segunda skill também. Quando você ativa a segunda skill, você não tem mais o Glancing de 50%. Vai passar para 70%. Então, é bem forte. Então, o Carcano aí com, talvez, um Stripper ou um Carcano tanque aí na defesa de Sige é o que vai acontecer, cara. O Carcano vai virar meta de torneio, meta de Sige. Ainda pode falar que isso é óbvio, não precisa nem falar nada, né, cara? Mas não é só os Snipers que vão virar meta de Sige, principalmente de fogo. Porque os outros Snipers, o que vai mudar muito? O Covenant ganhou uma líder de 33% em Guilt, que não muda muita coisa de fato, por causa que ele já era um monstro... Normalmente, você usava o Carcano com uma líder de Speed, né, para usar um Starter com ele e tal, tipo, uns Stimer com Starter. Então, a líder de ataque no Carcano, quer dizer, no Covenant, não vai mudar muito, mas ninguém vai falar que um líder de ataque é ruim, né? Pô, me dá aí, tá dando de graça, né? Não vou reclamar, O de Vento ganhou uma líder de meme de 40% de res, o Sniper de Luz ganhou uma líder de 25% de ataque, tipo, melhor do que nada, né? E o Dark, ali, uma líder de 19. Ok, não vai me dar muita coisa. Pra mim, o Sniper premiado foi o Carcano, que vai virar meta de Sijio, os outros Sniper, sinceramente, desculpa, mas eu não acho que eles vão ficar tão fortes assim, não. Eu acho que o que passou da água pro vinho foi o Carcano, que é o Sniper de Fogo, com certeza ele vai virar meta de Sijio. Não é nem C, é com certeza. Mas, cara, vamos falar agora dos Liches. Nossa Senhora, os Liches tomaram uns buffs bem fortes, bem fortes, cara. Vamos explicar aqui o buff dos Liches, galera, dos Lichão aqui. Primeira Skill de todos os Liches. Aí você lembra aquele Antares em RTA? Então, o Antares na primeira skill vai dar 13% a mais. Não estamos falando de um buff de 7% no dano, estamos falando de um buff de 13%. Continuando aí os seus patrões de buff, galera. Então, não é mais um buff de 7, é de 13 agora. Uau, Continuando. Legal. Mas, não é só isso. Lixo de água aí, cara. Esse buff foi imenso no Lixo de Água. O que vai mudar no buff do Lixo de Água? Como que era antes? Quando você não recebe um ataque crítico, como era antes? Antes, vai aumentar o seu ataque e a sua defesa em 10% cada, para cada hit que você toma que não é um crítico. E acumula até 10 vezes. como vai passar-se? Ele vai perder essa parte de ganhar ataque e defesa e vai passar a ganhar 20% de barra todas as vezes que alguém errar um ataque crítico no Lixo de Água. O que significa na prática? Na prática? Na prática? Na prática significa que qualquer monstro de fogo que ataca em área que der o Glancing no Lixo de Água, vamos dizer assim, o Keanos, o Keanos dá um milhão de hits, dá 3 a 5 hits no Lixo de Água, ele vai pegar turno muito fácil. Aí ele vai pegar turno e vai fazer o que? Nada. Não, calma galera, é meme, desculpa, é brincadeirinha. Ele vai pegar um turno e pode usar a segunda skill que agora não é mais desfocada. Nossa, velho. Nossa senhora. Galera, presta atenção numa coisa. Os lixes, todos, 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 os de Água, Vento e Darkness, escuridão, vão ficar muito viáveis, muito fortes para a defesa de Siege, sim. Principalmente o Dark. Nossa, o Grego vai ficar um monstro maluco. O Grego vai ficar abismal, velho, porque até para RTA, inclusive, eu não estou falando nem para Siege só, para RTA, o Grego pode vir forte, mas por quê? Onde que eu tirei que o Grego vai ser um monstro forte para RTA? Por causa que a segunda skill, o maior problema da segunda skill é criar uma skill desfocada. Então, o que o Grego vai agregar num time? Grego agregar, né? Diversão, piadas. O que o Grego agrega num time de RTA? O Grego é um monstro tanque, ele é um monstro que toma menos dano do que o normal. Você vai usar a primeira skill que vai dar slow, aí você em seguida se procar, já tem a segunda skill, que agora não é mais alvos variados, é uma skill single target, a segunda skill do lixão. O Dark, lembrando que é o Dark, o vento e de água. Então, o Grego, ele vai tirar o slow do alvo, vai aplicar stun defense break em um alvo só, em três hits. Três hits. Então, e claro, vão nerfar um pouco o dano, né? Porque vão deixar o multiplicador talvez não tão quebrado assim, né? Porque agora tá com o multiplicador meio alto, né? Porque se os três hits acertarem um alvo só, você evapora o alvo. Então, não vai ser aquele multiplicador imenso, mas é ótimo, porque é um combo muito forte dos lixos aí em geral, né? Slow na primeira skill, aí usa a segunda skill, dá aquele stun. Aí você pensa, sei lá, vamos pensar aí, até, né? Um Okeanos vai lá, dá turno pro seu lixo, porque o seu lixo vai ganhar muita barra, porque o Okeanos vai dar glansh no seu lixo. Aí o seu lixo, ele... O seu lixo vai dar, talvez, um stun, porque não sei se ele vai estar buildado de Despair ou de Violent, porque as duas builds vão ser viáveis nele. Você pode usar a primeira skill, dá Slow, Procaus, a segunda dá stun, entendeu? Ou você simplesmente pode fazer ele ganhar muita barra pra dar um stun, mas eu acho que ele é mais viável de Violent mesmo. Eu acho que Despair é meio... é meme, é meme, cara. Despair é meme nele. Então façam aí o lixo de água se você usar ele pra RTA, principalmente de Violent. Eu acho que de Violent ele vai ficar muito bom, porque cada glancing que você dá nele, cada glancing, ele vai ganhar de graça 20% de barra. Isso é forte principalmente pra monstros de RTA, como Okeanos, Rika, que dá bastante glancing nele. Ele também vai ser um bom counter de Rika, de certa maneira. Ele não vai tomar o stun da Rika, pode tomar os dots dela, mas ele vai ganhar os 20% de barra. Então ele vai ser um monstro muito forte contra o time de fogo, o lixo de água, ok? Ok. Continuando então, vamos falar dos outros lixos, só pra não deixar passar em branco. O lixo de... O de vento também, o de vento é legalzinho, porque ele vai... Mas eu não acho que ele vai... Tipo assim, ele vai ser um monstro decente, vai ser bom, entendeu? Por causa que ele ganha uma barreirinha quando começa, aí essa barreirinha dá slow no alvo, aí você vai poder usar segunda skill no alvo focado, vai dar aquele defense break que está gostoso no alvo. Mas é isso aí, eu acho que o maior spotlight aqui, nesses buffs dos lixos, são o de água, principalmente, e o grego. O grego pode vir muito forte, inclusive pra RTA, eu acho, na minha opinião, porque o de dark e o de água, principalmente pra RTA. Pra Siege também, cara, pra Siege, pode ter certeza que o lixo de dark pode voltar no meta, sim, pra Siege de RTA. Nossa, Siege de RTA. Tô usando droga, desculpa. Pra Siege, o lixão de dark pode voltar a ser meta, sim, porque ele tem um dano focado agora. O maior problema do lixo era o dano desfocado. Quando você desfoca muito o dano, fica muito fácil você curar com vigor, exemplo. E depois desse buff, no lixão, não é mais fácil você desfocar o dano, entendeu? Então, eu acho que, até pra RTA, porque tem quatro alvos diferentes, você consegue agora focar tudo em um alvo só. Então, eu acho que prestem bastante atenção no lixo de água e no lixo de dark que podem sim aparecer em RTA, podem aparecer em defesa de Siege. O de água nem tanto, eu acho, pra defesa de Siege é meio meme, mas o lixão de dark, o grego, pra Siege, pode voltar a ser meta, sim, cara. Definitivamente. Continuando, vamos lá, estamos quase acabando, galera. Quase uma hora de vídeo aí, ainda bem que vocês estão aqui comigo. Vamos falar aqui sobre, vamos falar aqui sobre assassina de fogo. Uma mudança esquisitinha nela, né, galera? É uma mudança que eu, sinceramente, não entendi se é exatamente isso que vai acontecer, mas vamos tentar explicar. Como que vai ser a skill, como que era, né? Ela tinha uma passiva semelhante à do Darion, que o seu time recebe 15% a menos de dano, e todas as curas no campo de batalha são diminuídas em 50%. Simples, uma porcaria. Resumindo. Como vai passar a ser depois disso? Eu vou ler exatamente como está a escrita skill para não existir erro de interpretação. Diminui o efeito de recovery, né, o efeito de cura de HP que todos os monstros recebem e 50%. Você está falando todos os monstros? Eu já julgo que é no seu time e no outro time. Ok. Se o inimigo recuperar o HP 10 vezes, 10 vezes, se aparecer ali cura 10 vezes no outro alvo, e não estou falando só de cura tipo de cura não, que nem exemplo um vigor cura, que nem uma Fran cura, não. Eu estou falando de cura de vampirismo também, porque isso deve contar como cura. Se no campo de batalha os inimigos recuperam o HP em 10 vezes, você vai infringir um dano que ignora a defesa no seu próximo turno. Então, cara, se você está contra um time de Fran, a Fran já aplica 4 rios no primeiro turno. Tem alguns monstros que curam passivamente, não é? Tipo... Eu estou pensando no Hakune, mas deve ter algum melhor, né cara? Deve ter uns monstros aí melhor. Mas enfim, o que você tem que entender disso é que ela vai ignorar a defesa depois de 10 curas. Eu acho que para si de ataque é mais fácil de usar. Para si de defesa eu acho que não, porque o cara pode vir sem cura, ganhar de seu time muito fácil. Qual que é o nome da assassina de fogo mesmo? Nem lembro. Lex, né? Lex, isso mesmo. Para RTA, às vezes o cara vem com um time com muita cura, talvez. Tipo um time com a Harmonia, um time de Triana e Fran. É muito fácil, né? Um time de Triana e Fran. Essa Lex, que é a assassina de fogo, counterar isso porque ela vai trocar um dano depois que ignora a defesa. E quanto que é esse multiplicador na assassina? Se eu não me engano, ela tem acho que uns 400 ou 420 na skill 1. É legalzinho, é bem altinho. E na skill 2, eu acho que é uns 600, não chega a ser 800 não. Mas a da Lex, que é a segunda skill, que você dá branding e você dá silence no alvo ao mesmo tempo. É um multiplicador de 690, se não me engano. Putz, seria legal ter se dado, mas vocês podem ter uma noção de que a maioria dos monstros que ignoram defesa, exemplo, o Covenant, em terceira skill, bate em 400%. a Lex na segunda skill pode bater até 690, então é uma quantia de ignora e defesa bem alta. Não é? Agora ela tem que ser buildada meio tanque pra sobreviver, pra dar tempo do outro cara se curar, porque depois que ocorrer 10 curas, inclusive Vampire, se algum monstro ativar Vampire, eu acho que já conta uma vez pra passiva dela, porque Vampire é uma forma de cura. Ok, galera. É um monstro meio esquisito, eu não posso falar que com certeza vai ser boa, mas eu acho que é um buff que, tipo, vamos esperar pra ver como vai ser, se na prática vai ser usável, ou se na prática vai ser muito difícil você conseguir encaixar ela, porque até ela conseguir fazer algum efeito, outro time já matou ela, essas coisas assim, é um grande questionamento. Eu acho que vale um teste sim. É um monstro, talvez, dá pra você usar em ataque de Sige, porque, exemplo, às vezes o cara tem um vigor ali, não, não sei se dá certo não. Não, eu acho que pra Sige vai ser difícil, cara, porque até os caras conseguirem estacar da escura, é melhor você levar outra coisa. Não, pra Sige não. Eu acho que é uma tentativa da Conte Us de fazer Alex e um monstro de RTA, entendeu? É uma tentativa da Conte Us, tentativa. Se vai dar certo ou não, veremos depois. Mas eu acho que sim, tem potencial de dar certo sim, mas nunca saberemos aí antes do teste de fato. Ok. Vamos aí para os outros buffs, estamos quase acabando, galera. Buff na Assassina de Vento, diminui um turno de cooldown na terceira skill. A mesma coisa da Dark, diminui um turno de cooldown na terceira skill. o que na prática não muda praticamente nada. Na prática não muda praticamente nada, então, bela porcaria. Legal, diminui um turno de cooldown. Legal, uau. Assassina, agora, cara, cara, presta atenção. Eu acho que esse é um buff interessante, hein? Assassina de Luz. Aqui, o que ela vai fazer? Efeito adicionado. Quando você usa skill, diminui o cooldown da terceira skill em um turno para cada alvo silenciado. Vamos dar uma olhadinha na Assassina de Luz. Como é que tá escrito aqui? Eu tenho ela, inclusive. Eu não lembro se ela foi o Ro. Ela foi o Ro? Ela foi o Ro? Eu não lembro. Acho que ela foi o Ro sim, não foi? Beleza. Foi o Ro não? Nunca sei. Não lembro. Mas eu tenho ela. Eu só não lembro se ela foi o Ro ou se... ou não, ou se alguém... Eu acho que ela foi um dos meus Legend de Arena porque um foi o Lucas e a outra foi a Nathalie? Eu acho que foi isso? Eu não lembro. Eu sinceramente não lembro, mas eu tenho ela. Dane-se. Ok. A terceira skill, vamos lá, prática. O que você vai mudar na prática? A terceira skill, ataca e silenciar o alvo em dois turnos. Se você matar, você matar o alvo. O Silence pula pra todo mundo. Vamos pensar num aspecto de Arena. Vamos pensar em Arena. Ou RTA, talvez. Mas... RTA... Não, cara. Desiste. Ela não vai ser monja de RTA. Ela é monstro de arena. Na minha opinião. Não. É a tentativa da Count to Us de fazer ela um monstro de arena. Mas eu acho que nem isso ela vai ser boa. Então eu não sei se esse buff vai ser na prática algo muito significativo não. Porque como é que funciona? Tem quatro turnos de cooldown a skill. Você taca e dá silence. Aí se você matar o alvo, o silence pula em todo mundo. Ou seja, vai pular em três alvos que você vai dar silence. Aí, se você acertar o silence em todo mundo, numa hipótese, essa skill já sai do cooldown. Ou seja, você vai conseguir usar de novo a terceira skill. Cara, eu acho que é muito Paranauê pra uma skill que na prática deve ter alguma coisa melhor pra usar, entendeu? Eu acho que é muita mão de obra pra pouco resultado. Muita mão de obra. Não sei se vai ser boa, mas eu aposto que não. Eu aposto que é meio meme. Porque... É, eu acho que não vai ser boa porque tem coisas melhores, né? Exemplo, uma Estela, você usa a terceira skill, você já pode usar de novo e você não necessita de ficar debufando outros alvos. Então, eu acho que tem coisas melhores. Eu não sei, eu acho que pra Sylvie também não vai rolar muito porque tem coisas, sempre tem coisas melhores, né, cara? Desculpa, sempre tem coisas melhores, sempre tem alternativas aí melhores. Então, eu acho que tem outras assassinas mais interessantes. A Estela é muito legal. A Dark tem uns combos mais interessantes. Então, a Fire tem um potencial. Ela não vai ser boa. Tem potencial de ser muito boa, mas resta ver na prática se ela vai ser boa, se na prática ela vai ser muito difícil de encaixar a assassina de fogo e é melhor nem tentar encaixar, exemplo, em RTA principalmente. Porque é uma tentativa da Contreras de encaixar ela em RTA. Ok. Dito isto, o que mais que mudou? Ah, mudaram os stats do lixão de água para serem adequados a um monstro do tipo de suporte. Então, provavelmente, ele vai perder ataque e vai ganhar HP e defesa. Só isso mesmo para falar sobre o lixão de água. Arrumaram alguns bugs aqui, né, mas eu acho que isso não faz muita diferença porque se é buff... Vamos... Deixa eu dar uma adinha aqui porque eu acho que aqui não tem nada tipo muito interessante para falar, né, velho? Não. Realmente, é tudo nada interessante aqui, né? E por último aqui, mudaram a descrição de uma skill. Quando muda a descrição de skill, não é que vai mudar o efeito da skill, não. Só vai mudar como está escrito ali, entendeu? Então é isso, galera. A gente está ficando por aqui. uma hora de balance patch comigo, deve ter dado 50 minutos de vídeo, dane-se. Eu desisto de fazer balance patch em 10 minutos. Se vocês querem um balance patch aí bem abrangente, que eu falo de todas as situações possíveis, vem o meu balance patch aí, o meu comentário, que é melhor do que o da concorrência. Brincadeira, galera. É brincadeira, mas é interessante você ver vários pontos de vista diferentes sobre o balance patch, sobre skills, e depois prestar atenção se vai ser como as pessoas que falaram sobre o balance patch vai realmente acontecer. Então, obrigado por assistir. Vamos ficando por aqui. Triste, porque a Conte Was buffou tipo uns 4 LD de uma vez e meu Nigong não estava dessa vez. Eu vou ter que esperar mais 3 meses para ver se a Conte Was anima de buffar meu Nigong aí. Por enquanto, ele é meu bichinho de estimação. Por enquanto ali, ele é meu bichinho de estimação. Mas, no meu profile aqui, no meu profile. É bonitinho, é um ótimo logo. Como o logo, ele é um ótimo monstro, cara. Ele é muito bonitinho, é uma gracinha. Só para terminar o vídeo também, eu fechei RTA, parei de jogar faz uma semana. Eu tinha bastante potencial de tentar subir, mas eu não quis porque eu preguiça, porque comecei a sessão muito tarde e já não queria jogar, entendeu? Eu queria ficar ali de boa na sombra e água fresca, como falam aí. Ok? Obrigado, galera, por assistir o vídeo. Até mais, falem o que vocês acham aí e abraços.